Rodrigues, arroba Poeta Túlio, com mais um vídeo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o seu like. Tudo com aquele estilo octacampeão, que é o primeiro vídeo octacampeão. E eu estou aqui para fazer um unboxing do novo manto sagrado. É, meus amigos, o negócio aqui é louco, né? Vocês viram que logo após a confirmação do título do Flamengo lá no Monubi, no jogo contra São Paulo, os jogadores utilizaram o novo manto sagrado, que vai ser usado esse ano, na temporada de 2021, também comecinho de 2022. E a gente está trazendo aqui todos os detalhes. Então você vai poder ver aqui a camisa no meu corpo, também os detalhes com patrocínio. Eu peguei o manto sem patrocínio, lisa, do jeito que eu gosto. Está aqui, está na etiqueta, meus amigos. Então, está aqui o novo manto sagrado. Vocês aqui, ó. Uma das coisas que chamou muita atenção da galera é a questão do 81, sendo que de perto, fisicamente, né? Você vê, é praticamente um relevo, é muito, é muito sutil. Então, assim, não faz muita diferença. No vídeo, claro que faz, em foto, mas você olhando, né? A olho nu, não faz muita diferença. Então, ó, gole em V, a golinha aqui, ó. Em V, a manga, a camisa, ó, aqui as costas, ó, tem os mesmos detalhes da frente. E, ó, uma coisa legal também, o tecido, não sei se vai dar pra ver, ele é um pouco diferente, ele não é um tecido liso, né? Os outros mantos sagrados, se a gente pegar os do ano passado, de 2020, eles eram lisos. Se vocês tiverem aquela camisa preta, que é a terceira camisa do Flamengo, o tecido é o mesmo, né? Ele é um tecido que tem uma espécie de um furadinho, uma nova tecnologia do Flamengo, que é essa aqui, ó, a Arrowhead. Tá vendo aqui? E, ó, a produção eu vou colocar aí pra vocês também, que eu trouxe a fonte e o número, né? A fonte também mudou esse ano, né? É uma fonte mais estilizada, né? Cheio de grafismo, né? Com nome e número, tanto da camisa do Gabigol, como da camisa do Bruno Henrique. E também, outro detalhe, também são os patrocínios, né? Também tem os patrocínios, você pode olhar os patrocínios e, ó, tem uma coisa aqui também. Ó, ano de ouro aqui na gola. E por que ano de ouro? O conceito dessa camisa é inspirado no time de 81. Então, ela tem as listas grossas, né? Aí vai lembrar a camisa que venceu a Libertadores. É toda inspirada, né? Faz 40 anos esse ano aí, em dezembro, novembro e dezembro, da conquista dos títulos da Libertadores e do Mundial de 81. Tanto que nas imagens, nas fotos de divulgação de lançamento, né? No vídeo de divulgação de lançamento, foram utilizados jogadores daquela época, né? Como Tita, Nunes, Andrade, de aquela galera toda. Então, agora eu vou colocar aqui o manto no corpo. Eu uso o P, tá, gente, ó. Como eu falei, eu gosto da camisa lisa, sem patrocínio, sem nada, sem nome, sem número, ó. Tá aí, ó. O manto sagrado de 2021. O manto já octacampeão. Eu curti o manto. Eu quero saber de vocês, se vocês curtiram aqui, todos os detalhes também do nosso novo manto sagrado, o que vai fazer com que Gabigol e companhia, né, possam buscar aí mais um Carioca, mais uma Supercopa do Brasil, mais uma Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão também. Todos os títulos possíveis esse ano vai ser com esse manto aqui. Beleza? Se você quiser adquirir o manto sagrado, lojas Espaço Rubro Negro, quem é do Rio aqui, conhece, tem espalhadas em todo lugar, São Moçado, Niterói, tem na Rocinha também, tem na loja do Flamengo, na sede da Gávea, é legal também que você pode ir lá. E uma coisa importante, os patches, né, de Campeão Brasileiro 2020, ainda vai demorar um pouquinho, 15 dias para poder receber. Eu estou colocando também os links, né, aqui para que você possa comprar online, nas lojas oficiais. Lembrando, né, que sócio torcedor, ele ganha, né, a personalização grátis. Então, se você quer colocar seu nome e o número também, né, do seu gosto, você apresenta lá, né, a confirmação que você é sócio torcedor ativo, né, nas lojas oficiais da carteirinha e você vai ter lá o desconto, não vai pagar nada por isso, somente pelo mando sagrado. Beleza? Está aí, espero que vocês tenham curtido, então se inscreva aqui no canal, ative a notificação, deixe o seu like, é tudo nosso e nada deles. Vambora, é o Octa! Tchau, 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 tchau Obrigado.